Mas agora fica aqui comigo porque a gente vai discutir sobre um assunto, ó, você que tá chegando agora aqui no Balanço Geral, obrigado pela sua companhia, porque agora a gente vai discutir uma história de um rapaz que é um ator, tava sem trabalhar, e aí esse ator ficou sabendo de uma vaga de emprego através de um grupo de mensagens. Agora o que acontece? Quando o Frank, que é esse homem aqui, ó, entrou em contato, ele recebeu uma proposta preconceituosa. Do outro lado, alguém escreveu que a vaga não poderia ser dele, Lombardi, sabe por quê? Por quê? Porque ele é gordo. É absurdo. Esse homem foi discriminado, Lombardi. É absurdo. É um drama que a gente vai acompanhar agora no Balanço Geral. Há cinco meses em busca de emprego, o Frank encontrou uma maneira mais fácil nos dias de hoje de receber anúncios de vagas. E daí eu entrei num grupo, numa rede social, que tinha oferecendo vagas, né, de figurantes, atores, modernos, essas coisas, né. E foi em um desses grupos nas redes sociais que o ator ficou sabendo de uma vaga. Assim que viu o anúncio, o Frank não pensou duas vezes, entrou em contato com o telefone que estava na publicação. O que ele não imaginava é que receberia uma resposta preconceituosa. Por mensagem, a pessoa respondeu, mas você é gordo, a equipe não tem interesse no seu tipo. Frank respondeu, no anúncio não está dizendo exceto gordos. Que tal na próxima vez colocar? Para este advogado, esse tipo de caso pode resultar em ação judicial. E o responsável pelo preconceito pode responder por danos morais e discriminação. No âmbito civil, se aplica plenamente a questão de danos morais. No âmbito penal, a gente tem evidentemente um dos crimes contra a honra, que é a injúria. Para isso, existe pena de detenção de um a seis meses. E é importante que se tome as medidas cabíveis em âmbito judicial, para que não se repita esse tipo de situação com as partes envolvidas principalmente. Segundo o especialista, nem mesmo se o anúncio estivesse com as características do perfil procurado, o contratante poderia responder na justiça. Eu entendo que o anúncio de emprego não pode ter pré-requisitos físicos dessa natureza, independente do setor que represente, porque trata-se de atentar contra determinado grupo da sociedade e sobre isso, eventualmente, o Ministério Público poderia até mover uma ação civil pública, porque você tinha um dano à coletividade, não apenas ao indivíduo nesse caso. O Frank decidiu publicar toda a conversa numa rede social, sem expor a identidade do homem que escreveu. Além da resposta preconceituosa, outra coisa que chamou a atenção do Frank foi a forma como as mensagens foram escritas, cheias de erro de português. Veja o restante da conversa. Frank sugere que ele especifique da próxima vez que não pode ser gordo. O homem continua e diz, Para quê? Para ser processado com cedilha ao invés de dois S's. E concluiu, pensa duas vezes antes de entrar em contato, também com cedilha e não com S. A pessoa ainda se identifica como, Ah, sou formado, sou professor. Professor do quê? Tipo, da alma de quê? E para quem, né? Apesar de tudo, Frank não pretende processar o rapaz e garante que não vai se abalar. Não nasci para ficar de mãos atadas. O que você vai fazer? Mas, correr atrás. Que situação, ô Lombardi. É uma situação vergonhosa, né? Olha, da maneira como ele foi tratado e da maneira como o sujeito escreve, muito mal com erros, mas erros de português, é melhor ele escapar mesmo do sujeito aí, porque o sujeito não consegue arrumar emprego para ninguém, viu, Matheus? Agora, se eu fosse ele, eu processaria. Também acho. Horrível.